O que é que se chama? UISFALUZE? É UISFALUZE UISFALUZE É checo se não tomei ele O que viu? Estão aqui, tu? Estava Não sei, não estava O Raul Garcia é o 8, não é o 6 Havia um ou outro que não estava Olhe para aquilo que tem ali no meio O que é aquilo? Lá vem o Malheiro O que é? Este é que leva a direita Este Malheiro é que leva a direita Não percebo isto É um mistério É um mistério O homem nem toma banho, não percebo Deixe-lhe a sorte, garanto-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Olhe para aquilo Já sei quem é O raparigo é muito bom Muito bom O raparigo O que é o raparigo? Esquece a gente Esquece a gente O que é o raparigo? Devem ser os notáveis De Benfica Estou-te a ouvir O que é isso? Acabem estrip Um estrip Estripzito é a mulher galhada Um Malheiro Um Malheiro Isto está tudo de cabeça perdida Está tudo de cabeça perdida Um Malheiro Está bem E dizem esses gajos Que já há caixa documentadora em todo o mundo Isto é uma merda que um gajo quer falar para aí E tem o cabrão do microfone fechado Quer dizer, isto é um gajo vivo aqui no maior isolamento Porque é o microfone que está fechado Não há possibilidade de intercom E para falarmos uns com os outros Temos que usar o telemóvel Esta merda já não se usa em parte nenhuma do mundo Foda-se Sim, sim Andei anos atrás da mulher cabeça ao gordo Que havia dinheiro para tudo Se calhar não havia, não sobrava Enfim, não é preciso dizer mais nada Porque as putas das caixinhas até Assim que até as têm não as põem aqui Já Deve ser para mais Esta merda não existe em parte nenhuma do mundo Um gajo quer descer Não pode desligar Porque ainda por cima o botão que eu tenho aqui Se desliga a escuta Não desliga o microfone É impensável Deste esquema que a gente faleceu há anos Que é de 1939 Depois da guerra acabaram com esta merda Pai Tu não acreditas Vou acabar com isto Sebrou este Estas caixas da técnica Sebraram estas outras Eu acho que no próximo jogo trago um martelo Trago um martelo e acabo com as putas das caixinhas. É verdade. Por isso, vou-te apertar os tintinhos. Vale que eu estou a ver ali o Toninho e mais uns gajos. Senão até fica da mal-disposto. Não é que eu estou a ver aí. Estão a ver aí. Vocês estão voltando para você? Não é que eu estou a ver, mas é que eu estou a ver. Não vai acontecer nada disso. As pessoas vão lá, o que eles estão a ver. Obrigado. O malheiro é o que está melhor acompanhado, o resto é congelo. Quem é aquela? É o B50B. Tem. 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 O que é isso?